Descubra como a técnica de fechamento do pressuposto pode transformar suas vendas, guiando o cliente suavemente até o sim, através de uma estratégia psicológica e convencional poderosa. A técnica de fechamento do pressuposto parte do princípio de que o cliente já tomou a decisão. Só que você nunca vai perguntar diretamente se ele quer comprar ou não. Você começa a ir para assuntos colaterais, perguntando para ele quando ele espera que chegue lá, qual é o prazo, se ele quer parcelar. Por quê? Porque você entende que a decisão de compra já foi tomada e você não vai diretamente perguntando para ele. Você comprou ou não. Por exemplo, em vez de você perguntar para o cliente, você gostaria de comprar esse produto? Você vai perguntar para ele, você prefere parcelado ou à vista? Você está pressupondo que ele já tomou a decisão e indo apenas para as opções de pagamento. Por que essa técnica funciona? O teu cérebro é dividido em dois mecanismos. Sistema 1, que toma decisões rápidas, e sistema 2, deliberativo, que analisa a decisão tomada pelo sistema 1. Por mais que a gente ache que o nosso cérebro tem a função de pensar, raciocinar, fazer a gente ser inteligente, não. A principal função do teu cérebro é economizar energia. Quando a gente fala sobre uma tomada de decisão em uma compra, normalmente a gente está muito inseguro se a gente vai tomar uma boa decisão e qual é o esforço necessário para fazer com que essa boa decisão se torne realidade. Quando você não toma decisão, você está na sua zona de conforto. E aí o que acontece? Diretamente, quando você pede por uma compra para o cliente, você está meio que preparando a cabeça dele para tentar fugir dessa compra. Por quê? Porque vai dar trabalho, porque vai consumir energia, vai consumir dinheiro e pode vir a não dar certo. Quando você pula a tomada de decisão e já pressupõe que ele comprou, você meio que ajudou ele de maneira intuitiva a entender que ele já tomou essa decisão de compra e que ele precisa daquilo que você está oferecendo. Por que essa técnica funciona? Porque ela tira o cliente da indecisão e joga ele direto para a visão da transformação ou do resultado que ele já decidiu. Outra coisa, vender é um processo de transferência de informação e de confiança. Quando você atua em vendas e passa insegurança, olha para baixo, fala gaguejando ou de alguma maneira mostra que você não tem 100% da certeza do que você está falando, você gera uma insegurança no cliente e, consequentemente, faz com que ele não compre. Quando você tem total segurança, quando você sabe o que você está fazendo e pergunta para ele Você deseja que a entrega seja feita na sua casa ou no seu escritório? Você mostra que você assumiu o controle da situação e está conduzindo ele para a melhor decisão. Quando a gente está indo buscar um atendimento comercial, eu não quero alguém para apresentar um produto. Eu quero alguém que me ajude a tomar boas decisões e que transforme a minha vida em uma situação melhor. Como é que eu faço para aplicar isso nas minhas vendas, Thiago? Primeiro de tudo, postura corporal, se vista bem, passa segurança, não vai gaguejando ou inseguro. Eu confio no que eu estou fazendo, eu sou um profissional, eu sou um especialista e estou aqui para ajudar o meu cliente. Essa é a primeira coisa que você tem que se condicionar. Se eu estou sugerindo que ele compre algo, é porque de verdade eu acredito no produto que eu estou vendendo e sei que essa transformação vai ser importante para a vida dele. Uma outra forma de você melhorar essa abordagem é o que a gente chama de simulação, também conhecida como roleplay. Criar uma cultura onde os vendedores treinam o uso de técnicas como essa vai ajudar com que eles saibam exatamente como aplicar quando estiver na realidade. O roleplay se baseia no seguinte princípio, uma pessoa finge ser o vendedor e outra pessoa finge ser o cliente. E eles vão simular um atendimento comercial, trazendo as objeções, as dúvidas, as afirmações e cada um dos pontos que você precisa ter atenção no momento que você está fechando uma venda. Uma forma de você usar a técnica de fechamento do pressuposto é começar a falar sobre o pós-venda, começar a falar sobre elementos que são posterior à tomada de decisão, já mostrando para o cliente e condicionando ele de que a decisão já foi tomada. E agora é só uma questão de detalhes. Sempre existirão objeções. Pode ser que o cliente reclame do prazo, pode ser que o cliente reclame do tempo que leva para chegar ou do tempo que leva para ter resultado ou até mesmo do mecanismo de pagamento. Esteja preparado para contornar cada uma das objeções. E o que é muito importante? O cliente trouxe uma objeção, não fica com raiva, não luta contra ele, se coloque do lado dele. Por exemplo, aí ele fala, olha, eu acho que em 12 vezes esse juros está muito alto. Não tem problema. Você achou que o juros está alto? O que tal a gente fazer em menos vezes? Sempre. Quando você pegar uma objeção, não reage de forma emocional. Reage da seguinte maneira. O cliente está pedindo a minha ajuda para efetivamente poder comprar a minha solução. Ele não é contra mim ou ele está desmerecendo o meu trabalho ou a minha empresa. Ele simplesmente precisa de ajuda e de mais informação. Reforce o valor do que você está vendendo o tempo inteiro. Foque na transformação e não no produto. Muitos vendedores perdem boas vendas e usam a sua técnica de maneira errada porque quer ir para o ponto técnico, quer ir para a característica da venda ou característica do produto. As pessoas não compram produto pelo produto. As pessoas compram a transformação. Converse sobre case de sucesso, sobre resultado, sobre retorno, sobre investimento. Nunca sobre as características e aplicação prática do produto. Tudo isso vai só cansar a cabeça do teu cliente. O processo de vendas é um processo de transferência de informação. Só que o nosso cérebro quer economizar energia o tempo inteiro. Quando você transfere muita informação, você cansa o cérebro do teu cliente e, por consequência, ele vai adiar a tomada de decisão porque ele vai falar estou muito cansado para tomar essa decisão. Quando, no lugar de você falar de características ou atributos, você leva o teu cliente para ver a vida dele sendo transformada pelo que você vende, você motiva ele, você criou uma imagem, você está fazendo ele sonhar. Isso torna muito mais fácil fechar uma venda. Detalhe, quer aprender essa técnica e muitas outras? E quer ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses? Estou deixando aqui embaixo um link para você participar do Demanda Infinita Summit. Esse é um treinamento gratuito que eu dou, onde eu te dou o passo a passo definitivo para você vender muito e lucrar cada vez mais.